12 horas e 26 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Gente, olha só, na noite de ontem, alunos da escola estadual Roberto Vieira, do Nova Cidade, Zona Norte, protestaram contra a violência no local. Segundo eles, a escola já foi invadida por bandidos cinco vezes só este ano. A gente trouxe ontem aqui uma informação sobre essa escola aí, olha, vocês estão acompanhando. Eles atearam fogo, fizeram protestos, fizeram uma série de manifestações ali e a Secretaria de Educação do Estado está prometendo tomar providências justamente para coibir esses assaltos todos e prometeu instalar uma série de recursos para poder evitar esse acesso fácil que os ladrões têm tido nessa escola. 12 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado, fica ligado aí que a gente vai mudar de assunto porque tem dica aqui no nosso programa da comunidade, tem dica na tela. Olha lá, vem cá! Gente, vamos lá falar dessa queda de cabelo? Calma, que tem solução. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o IMECAP Hair. Com o IMECAP Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou IMECAP Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer. Hoje ele está bem mais forte e com muito mais volume. IMECAP Hair funciona mesmo. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só IMECAP Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. IMECAP Hair dá mais brilho, volume e vida para os seus cabelos. Contra a queda de cabelo, exige IMECAP Hair. IMECAP Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige IMECAP Hair. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade Civil, que a gente ficou essa edição inteira falando sobre o encontro do corpo do Paulo Portilho, do soldado Paulo Portilho e do incêndio, onde 12 casas acabaram sendo destruídas na Comunidade Vovó Maroca, no Nova Cidade, lá na Zona Norte. Hoje cedo, o comando militar, o comandante de polícia militar, acabou se manifestando sobre as acusações em que alguns moradores diziam que quem ateou fogo nos barracos foram alguns policiais militares. A arma do soldado Paulo Portilho foi encontrada dentro da casa de um dos moradores lá do local e três suspeitos já estão presos, suspeitos da morte do soldado Paulo Portilho. Juscelio Paiva foi hoje cedo no comando da polícia militar e vai trazer informações para a gente agora aqui na tela. Juscelio. Nós estamos aqui no comando geral da polícia militar em Petrópolis, na zona sul da capital, onde o sistema de segurança pública aqui do Amazonas se pronunciou agora há pouco com relação ao homicídio que vitimou o soldado da APM, Paulo Sérgio Portilho. Foi encontrado ontem brutalmente assassinado, né? Inclusive, correquintes de crueldade encontrado aí, foi enterrado em pé. Hoje a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros que foram as instituições que atuaram ontem durante aquela ocorrência no final da tarde se posicionaram aqui e olha só, a polícia já deu uma resposta e três suspeitos já foram identificados. E essa arma aqui que está em cima da mesa é a arma que o policial estava usando na sexta-feira, quando ele desapareceu. Mas quem vai passar mais informações é o delegado Juan Valério, ele que é um dos delegados que está à frente aí, titulado a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica desse assassinato que vitimou o soldado da polícia militar. Delegado, o senhor tem aqui a foto de três suspeitos, eu queria que o senhor explicasse quem são esses homens. Exatamente, são pessoas de alta periculosidade, né? envolvidos em organização criminosa e tráfico também ali na área dessa invasão. Nós chegamos a essas pessoas através dos nossos levantamentos de inteligência que ocorreram durante a semana, juntamente com o DRCO e também os colegas da polícia militar que nos auxiliaram. Inicialmente estava sendo trabalhado a questão do desaparecimento, após sendo verificado que havia indícios de um possível homicídio, a Delegacia de Homicídios já compôs essa força-tarefa para localizar os infratores, bem como o corpo que estava desaparecido. Logramos isso em localizar o corpo, bem como o armamento, né? Porque nos foi relatado que o policial estava com o armamento calibre 38, que foi encontrado na residência de uma das moradoras da área, que inclusive já estavam com malas prontas dentro da casa. Inclusive, uma dessas malas pertencia a um dos envolvidos, que já tem o mandado de prisão preventiva, né? Como está sendo veiculado. Encontramos lá a sua identificação. Os nossos levantamentos de inteligência, bem como a testemunha, ocular do fato, dão conta de que, de fato, confirma a situação de que ele foi até o local para verificar a venda de algum terreno. Ele tinha interesse por algum terreno e estava em sua moto, foi pegar somente uma informação. Esses infratores verificaram que ele estava com uma identificação da polícia militar, uma camisa com escudo da polícia militar, e imediatamente o renderam, né? O levaram para a de rebanceira e lá cometeram a execução. As análises preliminares da perícia que foi feita no local foi identificado que ele foi executado através de golpes de faca. Inclusive, esse possível arrumamento nós também aprendemos para que seja periciado, né? E nós resolvemos, por bem, já publicar essas imagens dessas pessoas que cometeram esse homicídio, porque diversas fotos estão sendo veiculadas em mídias sociais e aplicativos tipo WhatsApp de diversas pessoas, né? Mas o que nós temos efetivamente e oficialmente são essas três pessoas envolvidas diretamente. Outras pessoas ainda estão pendentes de qualificação e identificação fotográfica, né? Mas não se trata de nenhuma dessas pessoas que estão sendo veiculadas. E solicitamos para a população, né? Que possa entrar em contato através do 181 da Secretaria de Segurança Pública, dando informações sobre o paradeiro dessas pessoas. Até porque, desde a data do fato, elas já se evadiram do local e estão foragidas, né? E a Delegacia de Municípios está presidida em que está fazendo essa investigação. Ainda continuamos com o apoio do DRCO e também dos colegas da Polícia Militar. Iremos proceder à representação junto ao plantão criminal para a decretação da prisão dos três. E, no obstante, de um deles já ter um mandado de prisão preventiva decretada, né? Já tem histórico no mundo do crime. Desde quando ele era menor de idade, já tinha um ato infracional por roubo. Tem uma condenação por roubo e tem esse mandado de prisão em aberto. Esse daqui, com a camisa do Brasil, ele é conhecido lá na área de invasão como índio. O outro aqui, que está sem camisa, é o que já está com o mandado de prisão em aberto, que é o Marcos Neves Serra. E o outro, que é conhecido lá na área também como tabandido. Delegado, então, esses foram apontados aí pela testemunha que teria presenciado lá o crime, como os autores desse assassinato do soldado da PM? Exatamente. Como eu disse, veio ao encontro das informações que já tínhamos, né? Porque lá na área, a população de bem que reside ali na invasão, eles vivem sob um estado de terror. Então, foi muito difícil conseguir informações. Tínhamos informações que foram repassadas informalmente, mas que já davam conta dessas pessoas. Mas nós tínhamos que ter certeza, né? E daí surgiu essa testemunha, né? Também veio dar mais embasamento às investigações que já tínhamos em andamento. E dessa maneira, conseguimos identificar a parte dos autores. Muito obrigado, delegado Juan Valério. Olha, Márcia, agora há pouco também, o comandante da Polícia Militar, o coronel Davi Brandão, falou, o delegado-geral da Polícia Civil, também falou aqui com relação às investigações que devem dar continuidade agora pela Polícia Civil. E também o corpo de bombeiros também se manifestou com relação ao incêndio de ontem à noite. Vamos ouvir o que eles disseram agora há pouco. Nós atuamos ontem com cinco viaturas de combate a incêndio, um efetivo de imediato de 15 bombeiros, e que nós atuamos em duas frentes, uma apoiando a Polícia Militar e a Civil, um sistema que foi formado, e na segunda, no momento do incêndio, nas residências. Todo o sistema ainda está empenhado na busca dos autores, e efetivamente nós já temos a identificação de três autores daquela ocorrência, inclusive já comandado de prisão de um deles. A gente só vai compreender a mecânica, a dinâmica dos fatos, efetivamente, quando tiver a ultima do cidadão. O que a gente tem são conjecturas, conjecturas inclusive que são consonantes, tanto denúncias recebidas pela Polícia Militar, quanto pelas denúncias recebidas pela Polícia Civil. O trabalho da PM2 foi um trabalho extremamente profícuo, um trabalho extremamente detalhado, que coadunou com o trabalho da RCA e da Unicídio. E todos eles convergiram para o mesmo ponto, que era aquela invasão. Agora, o porquê efetivamente, a mecânica, a dinâmica, como se deu, quem abordou, a gente só vai saber com o prosseguimento das investigações. Olha, gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, está aí, esse é o posicionamento do comando da Polícia Militar, deixa eu só esclarecer uma coisa rapidinho, diretor, por favor, quando eu digo que não é para você denunciar no 181, quando eu digo que não é para você denunciar o tráfico de drogas, é para você não propagar que está denunciando o tráfico de drogas. Vá no 181 e denuncie anonimamente. Nada de ir para a porta da casa ali, dizer, eu vou denunciar vocês, porque tem gente que infelizmente faz isso, para querer assustar as pessoas, mas acaba morto. Então, nada de ficar propagando que vai denunciar o tráfico de drogas. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou falando. Eu estou falando para você se defender, não ficar propagando que vai denunciar o tráfico. Mas aí, depois, caladinho, vai lá no 181 e faz a denúncia anônima e entrega a todo mundo que é traficante. Até porque quem faz a denúncia anonimamente, que é 181, não é identificado. É por isso que é denúncia anônima. Você não é identificado e, portanto, não tem por que se ter medo. Então, eu estou dizendo que tem sim que denunciar o tráfico de drogas, claro, mas no 181 anonimamente, para você que está denunciando, se defender e não ser acusado de nada. E, principalmente, não avisar para nenhum traficante tirar a vida do cidadão que tem que morrer o traficante. Não é o cidadão. 12 horas e 36 minutos e, claro, não comentar também com ninguém, não. Só fique para você. Não fale nem com parente, nem com nada, não, que tem parente, meu irmão, que é um problema, viu? 12 horas e 36 minutos. Vamos lá. Economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo. A gente vai lá para o Santatão. Fina atenção. Economia com qualidade somente com as cestas. Ótimo. Alô. Alô. Economia com qualidade só no cestas. Acertou, né, diretor? É porque picotou aqui, mas acertou. Muito obrigada. Fala com a nossa produção. 12 horas e 37 minutos. A Rejane, que ganhou lá do Santo Telfina, 12 horas e 37. Você que tem do outro lado, muito obrigada pela audiência de hoje. Um grande beijo para você. Amanhã tem mais programa da comunidade. Fica ligado, viu? Tchau. Tchau.